Ei, amor, ei, 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 amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas Hoje me chama de neném, tá com ciúmes dela, vou dar caneta também Ei, amor, desculpa bem, cê me negou nas antigas A sua ação tava grotada, se eu gostar cê não acredita Sua amiga Betty Fried virou amiga talarica Piranha, bandida Prina, bot então beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida Prina, bot então beijando o voz da sua amiga Pelo professor MC que vou te ensinar matemática minha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha Meu menos você é igual eu e sua amiguinha As ação tava grotada, se eu gostar cê não acredita Sua amiga Betty Fried virou amiga talarica Piranha, bandida, vem na multidão beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão beijando o voz da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão beijando o voz da sua amiga As duas andavam grotadas, se eu contar cê não acredita Sua amiga pede frente, vira uma amiga talarica Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Ei, amor, desculpa bem, cê vim ter contas antigas, se vim chamar de neném Botar com ciúpe estrela, botar pra mim que tá bem Botar com ciúpe estrela, botar pra mim Ei, amor, desculpa bem As duas andavam grotadas, se eu contar cê não acredita Sua amiga pede frente, vira uma amiga talarica Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão, beijando o boy da sua amiga Piranha, bandida, vem na multidão beijando o pós da sua amiga Música